J. James, áudio e vídeo 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 A piriquita voa A piriquita voa E a piriquita voa A piriquita voa A piriquita voa Sobe e vem pousando no pau No pau, no pau A Cristina No pau, no pau Vem pousando No pau, no pau Vem pousando Minha amiga Maria Fernanda Chega pra cá para frente Sumiu E mais A periquita voa A piriquita voa A piriquita voa A piriquita voa A piriquita voa Sobe e vem pousando no pau No pau, no pau No pau, no pau No pau, no pau No pau, no pau Ah, me chora Fude lá, fude lá, fude lá Fude lá Fude lá, fude lá Deixa essa esleite